Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Salto Panal E hoje trazendo pra vocês a terceira e última sneak peek da atualização de fevereiro Que tem como tema aí o filme, terceiro filme né, do Homem-Formiga e Vespa, o Quantumania né Que tá apresentando aí finalmente de uma forma decente o Kang né, o mais novo vilão da saga do multiverso aí Que já foi apresentado ali na série do Loki e agora eles tão dando aquela abrangida maior né, no personagem e tal E não menos importante o mito, o deus né, Modok também chegando no MCU aí, tão aguardado né, a lenda Vamos dar uma lida aqui, já peço que você deixe aquele like, se você não for inscrito se inscreve no canal Faço live de segunda a sexta-feira às 22 horas tá, ontem não deu pra eu abrir live Teve um trovão aqui no meu condomínio que pegou a parte elétrica inteira do condomínio, a gente ficou sem energia E quando a energia voltou a gente não pôde ligar todos os eletrométricos, então por isso que eu não fiz live ontem tá Mas todos os dias, de segunda a sexta-feira às 22 horas eu tô por aqui, então se inscreve aí, ativa o sininho O YouTube não me ajuda tá, então é muito importante vocês ativarem o sininho pra receber as notificações quando tiver conteúdo novo Vamos lá né, vamos dar uma lida aqui Depois a gente vai lá no Twitter e em seguida no jogo Ahn, Sleep Pick 3, atualização de fevereiro Vamos ver aqui Ahn, saudação agentes, semplagma, free fight, bababá Agentes, você está pronto para enfrentar o super vilão que foi projetado apenas para matar o computador vivo Olha aí, o mito vindo rapaz Ah, deixa eu parar a música né, pra gente ter aquela emoção aqui Vamos voltar Olha o bicho vindo, Berg Eita, olha o T3 ali no meio, hein Aqui, ó Cadê? Ó, o T3 está bem nítido aí né, T3 Bacana, bacana, hein E aí, a logo do filme Vamos ver o que é que tem lá no Twitter É a mesma coisa né Quem é o misterioso Modoc? E quais suas, são suas intenções? Descubra na atualização V880 Inspirado em Homem-Formiga e Vespa Quanto Monia do Mavis Cara, tá bem fiel né, tá bem fiel aí Vamos botar aqui Modoc é Homem-Formiga Eu tinha mostrado né Na última Sleep Pick aqui, algumas imagens né Olha aí ó A queda de outro jogo né Cara, muito bacana Tem ele aqui ó, junto do Kang O modo ação Da hora mesmo É, esse aqui é o mais próximo que a gente vai Vai ter aí né Meio escuro, mas dá pra ver mais ou menos Enfim Se tratando do jogo, vamos ver aqui Até separei possíveis personagens Que vão ter alguma coisa aí Nessa atualização né Tem aí o Homem-Formiga que já teve Já foi apresentado o traje dele né Tem a Vespa né A Nádia Van Dyne Que já é transferida Não tem nada relacionado a ela por enquanto O Deus né O mito, o Modoc aqui Esse traje aí do Capitão América Mas ele no seu traje de base Ele é assim Tá A Vespa né Teve aí seu traje também revelado Os outros que podem ganhar Alguma coisa né A Fantasma Goliz Jaqueta Amarela E o Gigante né E tem o traje O Trompim aqui Tá Eu acho que esses podem ganhar Transcedido né Mas de traje eu acho que só vem Isso mesmo Que foi apresentado E a Cassie Ling Que é a personagem nova Que provavelmente vai vir Naquelas biometrias diárias né Personais VIP Eles devem dar As biometrias dela no passo né Pra vocês poderem recrutar aí Mas eu creio que só isso mesmo E se tratando da atualização em si Eu tô mais esperançoso Que eles tragam né Modos e reformulações né Modos novos Reformulações e modos antigos Provavelmente vai vir Batalha Lendária Muita gente também deve estar Se perguntando Se o Kang vai vir Eu acho que não foi revelado Mas ele deve vir Aí É Como chefe lenda Possivelmente não como jogável A princípio Tem uma coisa que eu esqueci de mostrar aqui Na sneak peek Mas é Uma frase que é meio Clichê deles né Que eles Geralmente Colocam Nas últimas sneak peeks né É essa frase aqui Que fica no rodapé né Confira o novo visual E os poderes Deste super vilão Que usa poderes Pinciúnicos E habilidade De calculador sobre humanas E essa frase aqui né Anunciaremos Mais informações Através dos detalhes Da atualização Posteriormente Tá Então geralmente Quando eles Botam essa Essa frase aí É porque não vai ter Mais sneak peeks Tá bom Mas terça-feira Pela manhã Deve estar sendo reveladas As notas né Da atualização E a gente vai saber né O que é que vem de novo Eu acho que vem Batalha lendária Não acho que seja Uma missão épica E o Kang Deve vir como Novo chefe lenda Possivelmente Como eu já citei Ele não deve vir jogável A princípio Mas como os outros Chefe lendas De Knut Acho que o Goy E o Mephisto Ele veio Vieram depois né Pra gente poder recrutar E poder jogar com eles A Jin já tinha no jogo E o Ultron também né Então esses daí Não entram nessa equação Os demais Foi desse jeito Então eles devem seguir A mesma receita aí Pra essa atualização Mas não se preocupe Eu acho que o Kang Vem tá É inevitável Ele é o antagonista aí Não tem como não vir né E é isso galerinha Não tem muito O que acrescentar A última Sneak peek aí Estou esperançoso Nessa atualização Porque a atualização De janeiro Foi meio pica né Mesmo tendo sido aí Um tema legal né O Aranha Vest Trouxer aí Traje 24 Com o Miranha Transcedido Pra alguns aranhas Daquele jogo Mas De melhoria Assim Eu senti falta De alguma coisa a mais né E trazerem também Os originais do jogo né O traje da carapaça Do Tigre de Guerra Tudo isso aí Eu não curti tanto Tá Então vamos ver aí O que é que vai acontecer Nessa atualização Comenta aí né O que é que vocês acham Bota aí nos comentários Que eu vou responder vocês O que é que vocês acham Que vai vir de bom E de ruim Nessa atualização Outra coisa que eu tô achando Tá me cheirando Que eles vão aumentar o limite Ou da Bax Ou da BAL tá Tomara que eles Ao invés de fazer isso Aumente o número de entradas né Em chefe mundial E lembra E é isso Tamo junto galera E até o próximo vídeo live Fui Tchau